Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Missa Charuto. Hoje é o último vídeo do ano de 2020. Foi um ano meio estranho pra todo mundo, né? Com essa pandemia, a gente tá vivendo aí coisas que ninguém nunca viveu antes. Mas vamos torcer pra que o ano que vem, 2021, seja um ano mais legal e que a gente consiga fumar belos charutos também. Eu acho que mesmo sendo um ano estranho aqui no projeto Missa Charuto, especialmente no canal, deu pra gente fazer muita coisa legal. Eu acho que eu fumei alguns bons charutos, passei um monte de informação pra vocês e aprendi muito com a participação de vocês nos comentários e todas as dicas, críticas, sugestões que vocês deram. Então foi, apesar desse lado meio estranho do ano, aqui dentro do projeto Missa Charuto, pra mim foi um ano legal. Gostaria de saber o que vocês acharam também, críticas, e o que a gente pode melhorar pra 2021. Também uma outra coisa muito bacana que aconteceu dentro do projeto Missa Charuto foi a consolidação do grupo Missa Charuto no WhatsApp como um grupo alternativo, um grupo com uma característica própria, que às vezes até as pessoas que estão lá dentro não entendem e ficam meio chateadas e tal. Mas é, segue o conceito original, proposto e aceito pelos membros iniciais do grupo e eu prezo isso muito, que eu respeito essas pessoas que estão ali desde o início e que participam de uma forma legal. E uma outra coisa também é a loja Missa Charuto, que foi muito bacana ver a performance da loja em 2020, porque eu percebi como que o projeto é importante para as pessoas. Importante não no sentido de ele é mais importante, é importante, grandioso, não é isso? Que as pessoas se importam com o projeto e através da loja sustentam o projeto, já que eu faço questão de ser independente, não ter vínculo com nenhuma área da indústria de charutos, não fazer propaganda para ninguém e manter o meu ponto de vista de fumante, tal qual quem me assiste. Então, foi muito bacana isso. Ano de 2020, isso tudo tomou uma direção muito legal, de uma forma muito sólida, que me deixou muito feliz e eu agradeço de coração a vocês por estarem junto comigo e fazerem isso possível. Sem vocês, não teria o menor sentido. E o mais importante também é desejar a todo mundo um Feliz Natal, que vocês passem aí o dia de Natal com as pessoas que vocês gostam, que esse é o maior presente e que o ano de 2021 seja repleto de bons charutos. Que vocês fumem bem e a Missa Charuto Loja vai voltar em breve, no início de 2021, voltar com a loja, oferecer os charutos, com as opções mais legais de envio também. E a Missa Charuto Loja vai ajudar vocês nesse ano de 2001 a fumar bem. Então, vamos passar para o charuto que nós vamos fumar hoje. Para o último charuto do ano, eu escolhi um charuto que é... sempre me pediram para fumar esse charuto, desde o início, quando ainda era só no Facebook, que é esse charuto aqui. É o Gurka Cellar Reserve 21 Years, e este é em Solara, que é a bitola, 5 intes por 58. Eu, sinceramente, não acho que ele seja 58. Pegando ele aqui, eu vou chamá-lo de um 54, 56, na melhor das hipóteses. Mas é um charuto muito legal, de uma aparência muito bonita. Ele tem o rapper Conerica, um Conerica Shade, claro, com a Binder e Fillers da República Dominicana e da Nicarágua. Ele é um charuto dominicano. Então, vamos ver aqui, falar um pouco da aparência dele, que é muito... Desculpa. Uma aparência muito legal. Ele tem para começar... O shape dele é legal, ele é quase um double perfecto, muito... Eu acho bonito, é um gosto pessoal. Então, eu acho bacana. O rapper dele não é um rapper impecável, mas é um rapper Conerica, com um certo brilho. Um cheiro suave mesmo, de rei, um pouco adocicado... De feno, desculpa. Não estou sentindo pimenta. E a Binder é muito grande. O pé é fechado, né? Aquele bico mesmo ali do double perfecto. Então, o cheiro aqui é exatamente o mesmo cheiro do corpo, do charuto, e a Binder é muito grande. A Binder é muito bonita. Então, é uma Binder muito bem feita, com detalhes, vocês podem ver nas fotos aí, com detalhes metálicos de cobre, com um design bem determinado. É um design que definitivamente puxa, nos remete a rótulos de bebida. É o que faz muito sentido, porque cellar, o nome do charuto é cellar reserve. Cellar é uma adega. Então, é um charuto que tem algo a ver com bebidas antigas. Ele puxa para o lado do antigo. Ele tem aqui um texto muito grande, vocês também vão ver na foto. E agora, para mim, de óculos, é completamente, não dá para ler. E nem sei se eles quiseram, eles têm a intenção de passar alguma informação aqui. Se tiveram, não foram bem sucedidos. Tem aqui a assinatura do nome do proprietário, que nós vamos falar bastante sobre ele. E diz aqui que a Gurka foi, iniciou as atividades em 1887. Nós também vamos falar sobre isso. E tem aquela imagem, se vocês conhecem a marca da Gurka, é um guerreiro. O cara segurando uma espada, uma faca, uma daga, sei lá. E tem aqui a imagem no background, assim, de fundo. É uma band muito, muito bonita. Muito bem trabalhada, num patrão que parece ser bem legal também. Então, vamos para o corte, né? Vamos cortar. Primeiro, eu estou usando o Perfect Draw. Eu vou cortar primeiro só o Pigtail, que é muito simpático. Muito, vocês viram lá na foto, acho que eu nem falei direito. Bom, eu cortei só o Pigtail e aqui está muito fechado. Então, é difícil ter uma ideia do Draw. Se o Draw está ok ou não. Eu não vou cortar de novo, eu vou acender primeiro, para depois entender como que está o Draw. Se você vai precisar de um outro corte ou não. A Gurka, ela tem no website deles uma... Ele divide os charutos em charutos comuns e charutos ultra premium. Esse charuto aqui, o 21 anos, ou seller, depende de como as pessoas chamam, ele não está entre os ultra premiums. Ele está entre os regulares. E ele também tem, dentro da linha, tem acho que o de 12, o de 15 e o de 18 anos. Esse, só para lembrar, é o de 21 anos. E, curiosamente, os charutos ultra premium, eu já vi e vejo normalmente a venda por preços inferiores a este aqui. Bom, eu vou acender só a ponta e está queimando bem. Está um pouco aberto o fluxo, mas vamos esperar essa queima avançar por todo o diômetro do charuto, para aí a gente ter certeza do que está acontecendo. Eu acho que ele não foi bem aceso. Deixa eu tentar queimar do lado de cá um pouco mais. Expandir aqui o início dessa brasa, porque não está vindo fumaça, está vindo mais ar só. E ele, aparentemente, está queimando torto. Não tem nenhuma rachadura, não tem nenhum problema como naquele review de como reparar charutos. Está um wrapper bem firme. Acho que não vai ter problema, não. É um sabor doce, um sabor bem aquele, um pouco caramelo. Uma doçura bem amanteigada. A fumaça parece ser bem leve também, bem cremosa. Bem um típico Cornelica nesses primeiros jogos. Agora que eu senti o sabor de verdade. É bem... Agora um... Mais vegetal, não chega a ser um candela, claro, mas lembrando um candela. Com cremosidade, com manteiga e com a doçura. O Retro Hail deu mais essa... Esse vegetal, cítrico, alguma coisa assim. E um finish com mais textura do que o Draw. Mas nada de pimenta, nada nesse sentido aí de especiarias, nem nada. Muito, muito suave. Muito... Mas com o finish pesando um pouco mais. Bom, vamos ver. Vamos deixar ele desenrolar, deixar ele soltar tudo que ele tem e a gente vai para o próximo bloco do vídeo. Bom, tem uns 15 minutos que eu estou fumando e vocês podem ver no vídeo, na foto. A queima está legal, ela igualou por si só, só aquele retoque inicial ali. Agora eu estou achando que ele está com o Draw um pouco apertado, pode ser corte insuficiente. Então eu vou dar mais um corte aqui, bem rápido. Vamos ver se... Tomara que a cinza não caia. Caiu. E tenho certeza que agora o Draw dele vai... Outra coisa, era falta de cortar mesmo. Então, performance sem a menor reclamação a respeito dela. Em termos de sabor, ele está exatamente com aquelas características que eu falei, só que aquele gosto de vegetal que eu disse, ele está... Não sei se é vegetal, se é cítrico, está ali no limbo entre esses dois, mas ele só está vindo no Retro Hail. No Draw, eu fico ali mesmo, talvez com uma madeira, mas é aquela doçura, aquela cremosidade, nada muito evidente, assim, chamando muita atenção. Só esse no Retro Hail está adicionando esse sabor meio vegetal ou meio cítrico, alguma coisa nesse sentido. Sem nada de agressividade, nada de pimenta, nada de especiaria. Super, super suave, super não agressivo. Bom, uma coisa aqui, de cara, é a maior atração desse charuto. É esse pequeno... São esses pequenos números aqui, né? O 2 e o 1, o 21. E vem escrita aqui, aged 21 years, quer dizer, envelhecido 21 anos. Então, a pessoa, quando vê esse charuto na prateleira, imediatamente, lendo isso, né? Ela imagina que o charuto tem 21 anos de envelhecimento. E não é bem assim. Eu sei que, muita gente deve saber disso, que existe uma regulamentação na indústria de charutos. Uma autorregulamentação, isso aqui é um detalhe, né? Que a própria indústria impõe as regras para si própria. Claro que ela vai beneficiar a si própria, e não ao consumidor. Então, e essa regra, no caso aí, de poder usar esse termo envelhecido, basta que o charuto tenha uma folha de fumo de 21 anos. Se ele tiver uma folha, ele pode dizer que o charuto que ele fabrica, o produtor pode dizer que o charuto que ele fabrica é um charuto envelhecido por 21 anos. Isso é uma grande promoção, um grande chamariz para o produto e é legal. Agora, é adequado? É a melhor opção? É correto? Como que você se sente sabendo disso se você não sabia? Ou quando você soube, como é que você se sente a respeito disso? É uma interpretação individual, claro. Agora, eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, a Camacho tem um charuto chamado Camacho pre-embargo. Quer dizer, é um Camacho antes do embargo cubano, do embargo americano contra os produtos cubanos. E ele usa, a gente tem que afirmar que usa, como esse aqui a gente afirma que usa folhas de 21 anos, o Camacho usa folhas cubanas de anteriores a 1962, usando folhas de quase 60 anos de idade. E o nome do charuto é Camacho pre-embargo. Esse é o nome dele. Ele não explora isso em números, mas explora na origem dos fundos. Então, é uma... eu não sei também a quantidade que tem no Camacho. Se é uma folha, se são várias, evidentemente não são todas, como esse aqui também, evidentemente não são todas, porque o preço seria astronômico. Então, esse aqui pode ter uma folha de 21 anos e ser chamado de 21 anos de envelhecimento. O proprietário da Gurkha, ou o fundador, o criador da Gurkha, não sei exatamente como chamá-lo. Vocês vão ver depois por quê. O nome dele é Keisad Hansoria. Então, ele é mais conhecido como Hansoria, aqui nos Estados Unidos. Esse, não me falha a memória, ele é indiano. Ele conta, isso eu vi numa entrevista dele, que 30 anos atrás ele estava numa praia em Goa, na Índia, e tinha uma barraca na praia, e segundo ele, ele já estava bem bêbado. E ele viu que essa barraca vendia um monte de bugiganga, de souvenir da praia e tudo mais, e vendia charutos também. E esses charutos eram da marca Gurkha. E ele se começou a conversar com o proprietário, e no final do dia, ele comprou tudo o que tinha dentro da barraca. Todos os souvenirs, todas as bugigangas, todos os charutos, e a marca Gurkha de charutos, que era a propriedade do dono da barraca. Essa é a versão que ele dá. Existe uma outra versão, que eu já ouvi também em publicações sobre charutos, que na verdade ele comprou uma pequena fábrica de charutos em Goa, uma fábrica estabelecida, ele foi lá e comprou a fábrica, e com os direitos da marca. E no website da Gurkha tem uma outra versão mais romantizada, um pouco mais elaborada, que é a que se repete aqui na Bendo, dizendo que os charutos Gurkha são feitos desde 1887. Então acaba que é uma coisa não muito importante, se a gente for analisar do ponto de vista de fumar os charutos, mas é uma indicação do processo todo da Gurkha que nós vamos tentar desenvolver eles aqui. Quando o Hans Soria entrou no mercado, segundo ele, ele notou que todos os charutos se pareciam uns com os outros. Porque ele está coberto de razão. Em termos de apresentação, não nas formas, claro, na forma do charuto, mas que a parte de marketing, de apresentação do produto, era similar, que mesmo o melhor dos charutos, o mais caro dos charutos feitos até aquela data, era que tinha uma caixa similar a um charuto de mixed filler, bem mais barato, de fumos bem mais pobres. E que as bands também não eram bands que atraíam o cliente e tudo, e aí ele resolveu que esse era o nicho que ele queria seguir. Era por aí que ele ia levar o produto dele. Criando embalagens e bands super elaboradas, bem, quase suntuosas. E isso, a gente vê aqui nesse 21 Years aqui, é uma band linda, muito bacana. Tem também, eu quero colocar agora, a foto da band, para vocês verem, a foto da band, desculpa, a foto da caixa, para vocês verem também que a caixa é uma caixa muito bacana, e de novo essa caixa se remete às bebidas, né? Parece uma caixa de bebida. Deixa eu dar uma puxada aqui. O Draw está apertado. Ele não está... Eu arrolo os dedos aqui pelo charuto, eu não sinto nenhuma região mais dura, não sei o que é. Estava muito bom depois que eu cortei, mas com o tempo ele está ficando apertado. Mas vamos lá, vamos. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que apertá-lo um pouco, levemente, para não rachar o wrapper, e aí as folhas meio que abrem espaço e eu consigo fazer um Draw mais legal. Bom, mas vamos voltando aqui a essas caixas suntuosas e a coisas parecidas. Ele, um exemplo que ele mesmo dá, eu não sei exatamente o ano, não me lembro, ele pediu que fossem feitos em osso, fossem esculpidas em osso, um entalhe super esmerado, super detalhado, cinco caixas, cinco containers, né? Que seriam usados como caixas de chave. Ele preencheu cada caixa dessa com 100 charutos e vendeu cada uma dessas caixas por 115 mil dólares. E uma caixa foi vendida nos Estados Unidos e outras quatro ele não divulga aonde. Isso é fantástico, né? O cara atingiu um mercado e uma capacidade de venda inigualável. Mas que, para mim, diz que ele é, até me prova que ele é um grande comerciante, não me prova que ele é um grande fazedor de charutos. Não sei como eram esses charutos, se eram charutos magníficos ou não. Mas a excentricidade desse ato dele me mostra que ele estava, esteve ou está mais preocupado com a aparência do charuto, com o que o charuto representa, do que, na verdade, com o que o charuto oferece em termos de sabor, em termos de performance, em termos de construção. Esse é um diferencial da Gurka em relação às outras empresas que acabam investindo mais tempo, mais dinheiro no desenvolvimento de sementes, no desenvolvimento de processos de maturação do fumo, de fermentação ou de fabricação do fumo, do tabaco, de forma a ter um produto, ter o produto final, o produto que a gente fuma, que é o charuto, mais elaborado. A Gurka já tem uma preocupação em ter a apresentação do produto mais elaborada, que a apresentação seja a maior benesse que ela oferece para o consumidor de charutos da sua marca. A Band, e a caixa desse aqui, como eu falei, é um exemplo, e tem também um charuto que eles fazem, esse é bem conhecido, ele vem em um tubo de vidro, ele é pouco fumado, mas muito bem conhecido, eu acredito. Ele custa 750 dólares a unidade. E tem um outro que vem em uma caixa de madeira, cada charuto vem dentro da sua caixa, caixas lindíssimas, laqueadas, de madeira super legal, e apresentação impecável, que custa 2 mil dólares cada unidade de charuto. Então é uma postura completamente diferente, não é uma coisa comum no mercado. A Gurka é a única empresa que vai por aí dando esse peso, essa ênfase tão grande na apresentação do produto. é diferente de tudo e acaba me dando, reforçando aquilo que eu falei, acaba me dando a impressão que ela está mais preocupada em ter um produto que representa algo do que ter um produto que atenda a necessidade do fumante em termos de sabor. Isso é o que meio, diferencia a Gurka das outras empresas. uma postura comercial, uma postura de marketing única e bem questionável pelo mercado americano. Aí a gente pode perguntar, mas ela só vende esses charutos caríssimos? Não. Ela tem aí uma outra faceta, que é o seguinte, lembra que eu falei dos charutos ultra premium e esse charuto não era ultra premium e acaba sendo vendido mais caro do que os ultra premium? O que eles fazem? Todos os charutos que eles rotulam como ultra premium são precificados lá em cima, preço altíssimo, mas vendidos com descontos maravilhosos. Então acontece que eles acabam caindo para o preço médio de charutos da mesma faixa e você acaba se sentindo, a ideia deles é que você se sinta, tem gente que se sente, tem gente que não, se sinta felizardo de ter comprado um charuto que vale 3x por meio x. Então essa é a forma da Gurka abordar o mercado e buscar pessoas, buscar fumantes, buscar clientes. e eu quero tirar aqui agora a benda que está quase chegando e falar um pouco dos sabores do charuto. Está super aberta aqui, vamos ver se ela não vai sair, já começou a rasgar. Deixa eu ver se o canivete vai ajudar a gente aqui de alguma forma. Eu queria tirar essa benda inteira, é uma benda muito bonita, nesse ponto, nesse blend aqui, mas está muito colada. vai ser arriscado fazer isso, eu vou ter que sacrificar a benda, me desculpem, não vai ter foto da benda aberta, ela vai rasgar mesmo. E um papel, parece ser um papel excelente, vou tirar com bastante cuidado aqui. Me parece, está vendo aqui, ela rasgou infelizmente, mas é uma benda, acreditem, é uma benda muito bonita, tem um papel muito legal, muito bem feita, e o design e tudo mais. Não estragou o wrapper, não, ótimo. Deixa eu tirar esse pedacinho de cinza aqui. Está um pouco apertado, que eu falei demais, então não é culpa da performance, eu vou ficar com a culpa dele não está queimando bem. É isso mesmo, é só a posição aqui, apertando aqui, ele queima sem problema nenhum, que é legal, não tem nenhum problema de construção, nem nada. E os sabores, os sabores continuam, os sabores bem suaves, sabores bem dentro do universo que eu gosto, strength nenhum até agora, adocicado, uma doçura bem agradável, que fica até nos lábios, oleoso, e eu não senti aquele vegetal e cítrico agora. Estou sentindo um pouco de madeira no finish, um finish bem suave, curto agora. Ele tinha ficado um pouco pesado no início, mas não está mais. É bem, um charuto bem plano, em termos de sabor, o finish agora, o finish agora, veio um pouco do vegetal. Ficou mais longo, acho que um pouco também, da falta de ter queimado ele bem aqui. a gente está puxando pouco. Mas bem com mais ou menos as mesmas características da sessão, da minha observação, na sessão passada do vídeo. Essa postura da gurka acaba se refletindo na visão que ela tem no mercado americano. Ah, como as pessoas percebem a gurka. É muito baseada nessa postura dela. Vamos começar lembrando que o americano é muito pragmático. O americano ou é ou não é. Não existe muito meio termo, pode ser, quem sabe, não. As coisas, 8 ou 80. Então, ah, eu percebo uma nítida rejeição aos produtos da gurka por causa dessa conduta dela, valorizando mais a embalagem do que o charuto. Afinal, as pessoas compram e fumam charutos, não embalagem. E essa, eu percebo isso muito em mídia social, evidentemente, Facebook, que é os grupos que eu faço parte aqui de fumantes americanos, há uma, bastante crítica em relação a isso. E aí, é num âmbito nacional, porque nos grupos tem pessoas do país inteiro. E eu percebo isso também em, num universo menor aqui na área onde eu moro, nas tabacarias que eu frequento. É difícil ver charutos gurka nessas tabacarias e quando acontece, quando tem, quando tem algum lançamento, alguma promoção que às vezes acontece na tabacaria, não são muito populares entre os frequentadores da tabacaria. E essa, por quê? Porque a sensação que eu acho que as pessoas têm aqui é o seguinte, eu comprei, se comprarem um charuto gurka, elas pensam assim, eu comprei um charuto, eu comprei um charuto imaginando que ele fosse outra coisa. E na verdade, ele não é o que eu imaginava. Essa é o lado que pega para o americano aí, pega para todo mundo, qualquer, independente da nacionalidade, mas aqui isso é muito evidente, isso é muito, é difícil alguém ter a segunda chance aqui. E, é claro, é óbvio que a gurka sabe disso, a empresa sabe disso, e aí vem um lado legal que eu acho que está acontecendo com a gurka agora, que, por um fato que aconteceu na gurka recentemente, eles estão redirecionando a empresa, eles estão remanejando, eles estão começando um novo plano de voo. E é sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. O fluxo está bem melhor porque eu acabei usando o Perfect Draw. O Perfect Draw é aquela ferramenta que a gente abre o draw do charuto. Estava muito apertado, estava me incomodando, eu abri e está super legal, funcionando bem. É uma coisa muito normal, não é nada contra, eu não estou falando que eu usei isso contra a construção do charuto. Isso acontece, não tem problema nenhum. E melhorou até os sabores, ficaram mais intensos, exatamente os mesmos sabores, mas agora um pouco mais, já um médio, um body médio, não está tão suave como estava antes e com um pouquinho mais de textura na fumaça, um pouco mais de especiarias, principalmente no finish agora, minha língua está um pouquinho sentindo aquelas pontadas, que deu até uma nova dimensão, ficou até mais atraente o charuto depois que eu abri o draw dele. Bom, essa mudança de voo da Gurka, esse novo planejamento aí, é consequência de um fato que aconteceu seis meses atrás, mais ou menos. O criador, o proprietário da Gurka, o Hansoria, eu não lembro o nome dele, nunca anotei aqui, ele renunciou ao cargo dele de presidente, CEO da Gurka. E essa renúncia foi causada por um post numa das mídias sociais dele, eu não vi o post, não tenho ideia qual que foi, um post de cunho racista. E ele foi atacado, ele foi, sabe, super, se tornou o alvo, né, da fúria online, das pessoas do mundo dos charutos e das pessoas envolvidas no outro lado aí dessa questão racista. E dois dias depois que aconteceu esse fato infeliz, a Gurka colocou nas suas redes sociais um depoimento do Hansoria dizendo que ele tinha sido, que as mídias sociais dele tinham sido hackeadas e que não foi ele que postou aquilo e ele se desculpava pelo aquele fato e tudo mais e que ele estava se afastando da empresa renunciando ao cargo de CEO. Tem gente que fala que essa história de posts racistas já era uma constante nas mídias sociais dele, também não sei, nunca vi, nunca o segui nem nada, mas a história é essa. Ele renuncia e isso abre uma porta dentro da Gurka. As pessoas também, eu já ouvi gente dizendo em mídia social também, então, informação que não dá para apostar muito, mas eu acho legal compartilhar isso com vocês, que não se sabe se ele vendeu a empresa, se ele se afastou só da administração ou se ele só se afastou do cargo e ainda continua envolvido na empresa de alguma forma. Então, é uma coisa também que ninguém nunca vai saber e sempre vai haver fofoca em relação a isso, já que a empresa é tão falada em todos os âmbitos, sempre vai ter gente querendo falar alguma coisa que talvez não seja tão fato assim. Mas, um mês atrás, a empresa oficialmente lançou um novo charuto chamado San Miguel e enviou esse charuto para as pessoas que fazem review, para os influencers, essa figura que existe agora. Deixa eu puxar aqui para ele não apagar. e mandou para algumas publicações também, que são publicações sobre charutos e essas para o charuto ser feito o review do charuto San Miguel. E junto com o charuto eles também enviaram uma nota em que eles dizem basicamente que a partir da mudança que aconteceu dentro da empresa, a empresa vai deixar de ser tão a devota da apresentação e das caixas e das bands e se empenhar mais na produção de charutos de qualidade elevada. Ela não diz de melhor qualidade, ela diz charutos de qualidade elevada. Para quem está na indústria, para quem acompanha sabe que isso é uma mudança drástica de direção da Gurka. Eu ouvia essa notícia num canal de review aqui americano de um cara que eu reputo ser super sério e também numa tabacaria em que o dono tem também um website de avaliação de charutos, uma publicação online sobre charutos e um podcast semanal, eu acho, de horas de duração em que uma mesa redonda discute charutos, discute a indústria de charutos e tudo mais que ele além de ser dono de tabacaria ele é produtor também. E do lado dele eu ouvi uma versão assim mais drástica sobre a Gurka essa mudança de direção. No lado do youtuber eu ouvi só o que ele colocou no vídeo dele e tudo mais mas basicamente elas dizem a mesma coisa. Elas dizem que a Gurka está mudando a sua direção por um lado mais legal está deixando de investir em apresentação e investir no produto final dela. Ela não quer só ser conhecida como uma empresa que vende uma imagem legal do charuto ela vai vender um bom charuto. Bom hoje em dia review determina a sua decisão de compra. Tudo que a gente vai comprar a gente olha seja uma geladeira seja um charuto seja um isqueiro o que quer que seja a gente sempre procura ver se tem um review bom quantos reviews que tem e tudo mais. Então agora só que em termos de charuto em termos de gosto de eu vou gostar disso ou não o review ele é uma indicação no máximo ele não é ele não a gente não pode levar em consideração 100% o que a gente ouve a respeito de um charuto porque você pode gostar de uma coisa que eu detesto e vice-versa. Então todas essas informações sobre a qualidade da Gurka se é bom se é ruim se não se é se essa postura dela realmente é uma postura que prejudica a qualidade dos charutos dela é uma decisão que você que tem que tomar você tem que fumar um charuto da Gurka como qualquer outro charuto e ver se você gosta por exemplo charutos da David são super elogiados mas eu conheço gente que não gosta que acha que é ter um valor exagerado para um sabor que não justifica aquele preço e que sabores que eles não gostam preferem muito mais fumar charutos nicaraguenses mais potentes mais fortes com sabores mais intensos com muita pimenta com muito sabor de couro de gordura é gosto cada um tem o seu e a opinião de alguém como eu que sento em frente de uma câmera para falar com vocês é só uma opinião não passa disso acontece que não indo contra que eu acabei de falar eu vejo o seguinte nesse charuto aqui o que eu vi foi o seguinte que as pessoas acabam comprando o charuto pelo envelhecimento aparente dele de 21 anos aí nem todo mundo sabe dessa norma da indústria que permite que se use uma folha dentro de um charuto denominado de 21 anos então a pessoa acaba de certa forma comprando o que ela acaba comprando ela imagina que está comprando alguma coisa que ela não está comprando de fato e essa para mim essa quantidade que tem aqui eu não sei se é uma folha se são duas se é uma e meia não tem ideia eu não senti a presença dessa folha do sabor de um fumo que eu esperava sentir se o fumo tivesse 21 anos de envelhecimento que é um sabor mais úmido um sabor mais de excesso de umidade quase de mofo uma coisa assim não é mofo é diferente do mofo porque o mofo é agressivo o mofo é quase que uma amônia uma coisa diferente do fumo não tratado corretamente ou por longo período de tempo é uma suavidade principalmente uma complexidade uma suavidade que o fumo envelhecido oferece para a gente você fuma um Arturo Fuente envelhecido é completamente diferente de você fumar um esse Gurka 21A ele ele segue as normas ele segue toda ele está correto em usar a terminologia 21 anos mas eu não identifiquei aqui a qualidade que eu esperava de um charuto que tem fumo de 21 anos mas como eu disse é apenas uma uma opinião que eu tenho eu sinto que o fumo de 21 anos que está aqui dentro não interfere no sabor não é algo que adiciona um sabor uma complexidade uma 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 outra camada de sabor para o charuto é um charuto que depois que eu abri o fluxo dele principalmente ficou muito mais agradável essa subida no bode foi muito bem-vinda continua exatamente com aqueles sabores uma madeira ele continua doce até agora a madeira no draw o finish com aquele metálico vegetal meio cítrico que ficou mais intenso depois que eu abri também com um pouco de textura quase uma especiaria que vai pelo finish afora ficou bem interessante bem agradável de se fumar um charuto para se fumar talvez de manhã tomar um café uma coisa assim acho que ele vai bem por aí ele está pequeno aqui eu já estou no meio do terceiro terço não está nada quente a fumaça continua fria não está esponjoso está firme então é um charuto com uma construção bem legal sem nenhum problema de queima a cinza sempre bacana uma cinza bonita firme com aquelas ondas de uma construção bem feita nada que deponha contra o charuto nesse ponto um belo charuto seguramente eu já tinha fumado o 18 anos eu acho não, 15 anos que tem uma band preta esse aqui é bem mais delicado bem mais suave com os sabores que ele tem uns sabores mais legais também que o outro que eu fumei agora pra quase terminando já o vídeo é importante dizer que há pessoas aqui que gostam muito de Gurka então nesses posts em que o pessoal meio que vai ali discriminando quase os charutos da Gurka por causa de tudo esses pontos todos esses pontos que eu mencionei aqui no vídeo há pessoas que vão contra que falam batem o pé eu gosto de charutos Gurka são muito bons são os meus charutos preferidos eu gosto da apresentação acho que isso realmente acrescenta alguma coisa e vão contra essa ideia que é uma ideia que eu compartilho que charuto não é pra ser exibido charuto não é pra ser mostrado pra indicar quem você é o que você faz charuto é pra ser fumado charuto é pra todo mundo independente de classe social independente de poder aquisitivo claro que há diferenças de consumo diferenças de interesse de conhecimento que tem mil e uma razões pra essas diferenças existirem e elas existem agora um charuto não é na minha opinião pra ser uma um marco de quem você é charuto é pra você fazer o que você gosta sentindo os sabores que você gosta e passando o tempo da maneira que você gosta seja com o charuto de uma marca ou seja com o charuto agurta tanto faz qual o charuto que te dá esse tipo de prazer tá certo então eu quero agradecer mais uma vez a vocês espero mais esse vídeo por todo o ano de 2020 foi um ano muito legal espero passar um ano de 2021 também com vocês melhor ainda e espero que vocês tenham um fim de ano as festividades bem legais e se você que está assistindo o canal pela primeira vez descobri o canal recentemente assine o canal é uma forma de ajudar o canal a desenvolver e a ter sempre mais pessoas compartilhando conhecimento use os comentários pra compartilhar pra comentar sobre esse vídeo compartilhar a sua experiência com charutos gurka eu sei que aí no Brasil eles são vendidos e sei que são fumados aí então compartilha o que você acha concordando discordando acrescentando qualquer tipo de informação que você ache válida pra todo mundo usufruir do conhecimento um dos outros então gente até o ano que vem acho que eu vou ficar aí umas duas semanas sem fazer vídeo pro fim de ano pegar umas férias de mista charuto também mas a gente se encontra em janeiro até lá fumem muito bem e a gente se vê tchau 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 Legenda Adriana Zanotto